Música Deputada Maria Barreto lamenta, mas ela admite na proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado. Lamentação na deputada bancada CNRT Rato relaciona a proposta Sanulo Resin inclui proposta que a deputada Maria Barreto lamenta, mas ela admite na proposta de linguagem do governo inconstitucional e que a deputada é a deputada da oposição. Maria Barreto até tem maioria proposta de alteração que apresenta a proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado, mas ela admite que a deputada não considera a presidência viola o direito do mesmo Parlamento Nacional. A proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado é uma proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado. E aí ainda diminui a redução do Orçamento Geral do Estado, mas apoio para o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é uma proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado, mas ela considera a abordagem de alteração do Orçamento Geral do Estado. Mas na realidade é uma proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado, mas ela admite que a proposta de alteração do Orçamento Geral do Estado, a muito que atos e da resenha, nem bem maioria, o uso ato aumenta o Orçamento baira proposta inicial, nem o governo apresenta o montante bilhão e da ponto nen. A proposta de alteração atos e da resenha do Parlamento Nacional, o governo hala análise do Orçamento cessa e do bilhão e da ponto se, mas que antes, o Parlamento já se questiona a taxa de execução do governo do Orçamento Geral do Estado na Rihão Rua, Ruan Nuloressenida, mas na Rihão Rua, Ruan Nuloressenrua, também na Rihão Rua, Ruan Nuloressenrua, se a gente tem eleção presidencial, na política que o outro, se usa tempo para o processo eleção refere. Fátima Pereira e Lugayu, ZMN.